Oi, somos nossos convenciais e está de volta aqui a pedir, recebendo muitos telefonemas, as pessoas pedindo para que convidasse novamente o doutor Rogério Siqueira e nós fizemos o convite atendendo ao pedido de vocês. Está aqui ele, a meu lado, o doutor Rogério Siqueira, que vai cumprimentar os nossos telespectadores da nossa TVC. Muito obrigado, doutor Rogério Siqueira. Vamos abordar um tema muito político, que é banco. Quando falam em banco, tem gente até que preenhar, meu Deus do céu. Tem gente, ai, perdi minha casa, perdi meu carro. É porque o banqueiro é o que mais ganha dinheiro nesse país. O banco, doutor Rogério, ele pode reter o salário do correntista vendedor? Veja bem, o que está acontecendo é o seguinte, vou dar um exemplo prático, com palavras bastante simples e tranquilas para que o nosso internauta possa entender. Muitas vezes a vida impõe a gente dificuldades financeiras, qualquer um de nós, é normal. E tem ocorrido, a pessoa está com uma dívida no banco, por exemplo, no Banco Itaú, o banco que eu mais processo é o Banco Itaú. Está com dívida no Banco Itaú, que ele é servidor público, ganha um salário geralmente muito baixo, né? e vai pegando empréstimo, ou vai usando cheque especial, não é isso? Ou pega aquele empréstimozinho na máquina, ali no Banco Itaú. Os dívidaes facilita tudo, né? Facilita tudo. É uma armadilha, né? E quando o servidor público, por exemplo, recebe o seu salário, ele recebe também através do Banco Itaú. E o dinheiro cai aonde? Cai na conta onde ele está devedor. Ele está devedor, vamos falar aqui um exemplo. Ele está devedor em R$ 1.500,00, um cheque especial. Quando o salário dele de R$ 1.000,00 entra na conta, o Banco Itaú no mesmo dia trava o salário, segura o salário. E quando ele vai no outro dia de manhã buscar o salário, chega lá e vê que ele está negativo R$ 500,00. Ainda está devendo o banco. Ainda está devendo o banco. O que ele está devendo as contas para ter? Exatamente, é aí que nós vamos chegar. Ele devia R$ 1.500,00, o salário de R$ 1.000,00 entrou, ele ficou devedor em R$ 500,00, não é isso? Ocorre que o salário, pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, é impenhorável. Porque o salário, ele tem natureza alimentar. Nós ganhamos nosso salário para poder pagar nossas contas e poder alimentar nossa família. Então, o que o banco está fazendo é, contrariando a Constituição Federal, contrariando a legislação federal, ele está se apropriando do salário das pessoas devedoras. Isso tem acontecido demais aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, fica em contrato do tempo da apropriação indébita, é isso? É, alguns juízes até enxergam dessa forma. Outros enxergam como uma apropriação ilegal. Não chega a ser uma apropriação indébita pelo lado criminal, mas enxergam pela apropriação ilegal. Eu acho que caracteriza como uma apropriação indébita mesmo. Porque o banqueiro, ele sabe que ele não pode ir assim e age. Tem consciência do que ele está fazendo. Doutor Rogério, os bancos estão retendo o salário das pessoas que estão indébito por conta de cheque especial, empréstimo e outras situações. Mas, os bancos, eles podem agir dessa forma? Ali permite a eles que eles tenham esse tipo de comportamento? Não permite não, Ricardo. Inclusive, a justiça tem dado liminar, isso é uma coisa que o público internauta deve ficar bastante atento, a justiça tem dado liminar, determinando ao banco, tivemos um caso aqui recente aqui na nossa cidade, que uma professora que recebe através do Banco Santander, aquele banco espanhol, aliás, o espanhol gosta pouco da gente, o banco espanhol, ele reteve o salário dessa professora, ela é uma senhora que estava doente, e ela me procurou, nós entramos com uma medida judicial, com uma liminar, o juiz, então, mandou o banco liberar os pagamentos dela, ela já estava entrando em desespero. Então, o salário, ele é sagrado. Se nós não tivermos o salário para gastar, nós vamos gastar o quê? Nós vamos fazer compra com o direito do banco me cobrar, porque eu estou devedor, é um direito legítimo, mas não usando o bloqueio da minha conta para pegar o meu salário. São coisas distintas, o banco pode entrar na justiça para me cobrar a dívida. Isso aí é legítimo. Nós vamos discutir os juros, que são geralmente juros abusivos, juros compostos. A questão que a gente deve observar, Ricardo, é que o banco não tem o direito de invadir a minha conta e o meu salário. Não é pelo fato de ele ser o gestor da conta, de ser o titular, ali é o dono do banco, ele não pode agir dessa forma. É uma invasão de privacidade. É uma invasão de privacidade e invasão dentro do meu salário que é protegido pela Constituição Federal. Muitas pessoas, mas podem ter para outras, né? É o artigo 649 do Código de Processo Civil e o artigo 7º da Constituição Federal, que falam que o salário é impenhorável, ou seja, eu não posso, mesmo que eu esteja devendo, mesmo que eu esteja devendo a alguma pessoa, ela não pode penhorar o meu salário. Mesmo que o juiz vá para a justiça e peça essa penhora, porque o salário é um meio de subsistência e tem natureza alimentar. É por essa razão que ela não pode fazer isso. Por que a lei fala dessa postura dos votos, doutor Gênes? Ricardo, você fez uma observação muito importante. Não existe cidadania, não existe país sério sem justiça séria. Então, a justiça tem sido firme, vários desembargadores já confirmaram as nossas vitórias, vários juízes em primeira instância, o Tribunal Superior, inclusive o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, já proclamou que é impenhorável o salário, que é impossível que os bancos continuem fazendo isso, de modo que nós estamos assim contentes com a postura que a justiça está tendo em relação a isso. Doutor Rogério, qual é a visão que a justiça tem sobre esse assunto? A justiça, conforme eu manifestei, a justiça tem sido muito firme, a posição da justiça é que realmente o salário é impenhorável, que os correntistas podem resistir a essa ordem, comparecer ao banco e falar, olha, essa postura de vocês é ilegal. Se o gerente do banco não voltar atrás, alguns voltam atrás. Quando a pessoa vai lá e reclama, ele libera o salário. Mas caso não faça isso, a pessoa deve procurar um advogado, deve procurar o seu sindicato de classe, explicar a situação e ingressar com essa ação perante o Juizado Especial Cível, perante a Vara Cível, que certamente terá resultado positivo. Vai estar aí em contato com o senhor, doutor Rogério? Olha só, o internauta pode acessar o meu site, que é exatamente o meu nome, www.rogériofontes.com.br, ou através do telefone, 2719-0114, também pode acessar, e nós vamos oferecer gratuitamente a consulta, explicar, e também não precisa contratar, ficar focado na minha pessoa, pode contratar qualquer outro profissional, que vai saber ele defender bem isso, e eu me mantenho à disposição aqui, através da TVC, para fornecer até as peças, já sentenças, já consagradas, e qualquer orientação, a qualquer colega que me ligue com esse objetivo. Ou seja, se você que estiver sendo lesado, não buscar o apoio jurídico, ninguém vai bater na sua porta para isso. Então, você deve buscar isso. Eu, inclusive, gostaria de fechar o nosso bate-papo, na parede, dizendo que tem ocorrido lá em Niterói, uma situação que eu até esqueci de falar com você. Muitas pessoas que estão doentes, às vezes, não têm condições de conseguir um remédio. E comparece no hospital público, e chega lá também, não tem esse remédio. Não tem remédio. A justiça em Niterói tem dado liminar para obrigar a Secretaria de Saúde a fornecer gratuitamente qualquer remédio, sob pena de multa, inclusive diária. Aqui, a deficiência aqui, esse hospital, é uma vergonha municipal. Então, existe possibilidade da pessoa buscar o judiciário e conseguir todo o seu medicamento gratuitamente, através da justiça. Doutor Rogério, mais uma vez, você está aqui em nossos estúdios, é sempre um prazer tê-lo aqui, para a gente abordar determinado tempo. Com certeza, ele vai voltar para um outro tema ser colocado em pauta, para que vocês possam ter os esclarecimentos necessários. Vamos pedir os nossos convenciais e a gente volta já já. Tchau. Tchau.